Olá os amigos que acessam o canal que é o Wadi. Vamos ver isso aqui, esse vídeo informativo é sobre o C6 Bank no Samsung Pay. Chegou o Samsung Pay, cadastre seu cartão do C6 Bank e pague com o celular ou Lawad. Agora você conta com a praticidade do Samsung Pay para pagar suas compras no débito ou crédito com o seu celular sem precisar usar seu cartão físico. Cadastre o seu cartão em poucos passos. Primeiro, acesse o app do C6 Bank e no menu principal toque em cartões. Segundo, depois toque em Samsung Pay e siga os passos. Três, pronto. Você vai poder fazer pagamentos com o seu celular sem precisar tirar o cartão da carteira. Veja como é fácil, seguro, utilizar o Samsung Pay. Primeiro, deslize o dedo na tela do seu celular de baixo para cima, na tela de bloqueio ou de início. Segundo, selecione o cartão do C6 Bank e faça a autenticação por reconhecimento facial. Digite a senha e 3. Aproxime o aparelho celular da maquininha e pronto. Pagamento feito. E mais, acumule pontos no programa Atmos. A cada compra no débito e no crédito, comece a acumular 2.000 pontos no Samsung Highs World e programas de recompensa da Samsung. 500 pontos ao cadastrar o cartão, 500 pontos por transação. Nas três primeiras compras via Samsung Pay, toque aqui para saber mais sobre o seu aparelho, se é compatível no caso e se não é. Até mais, time C6 Bank. O C6 se associou e agora você pode ter o cartão do C6 Bank no Samsung Pay. É isso aí, você ainda ganha uma pontuação. Obrigado aos amigos que acessam o canal. O vídeo é informativo. Eu tenho parceria com o PagSeguro. Quem quiser alguma máquina do PagSeguro, é só acessar os links que eu deixo no canal e executar essa compra para ser feliz. Moderninha Smart com câmera na frente. Câmera de acesso, flash LED, sistema operacional Android 4G. Moderninha X também. PagFone também. São sete máquinas. Eu deixo o link aí de mercado. PagFone Smart com câmera na frente, câmera de acesso, flash LED, sistema operacional Android 4G. Obrigado aí a todos. Vamos em frente. Coisas vão acontecendo. E... Tchau, tchau. Um abraço a todos. Se inscreva no canal e veja os comerciais para ajudar o canal.